Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E se você estiver tendo alguma dúvida de como realizar a compra direto no site, é só me chamar no meu WhatsApp que terei o prazer de lhe ajudar. Beleza? E por muitos pedidos aqui no canal, nesse vídeo vamos trazer as melhores ofertas de smartphones no site amazoo.com.br. E essas ofertas estarão disponíveis por tempo limitado. Se você não quer perder a chance, corre e garanta sua oferta ainda hoje. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje no site amazoo.com.br. Smartphone Xiaomi Note 8. 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, dual versão global Space Black, por R$ 1.387,40, em até 10x de R$ 138,74, sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi Note 8. 4GB de RAM na cor preto, 4GB de 1.389, em até 10x de R$ 138,90, sem juros. Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite, 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, na cor preto, por R$ 1.314,99, em até 10x de R$ 131,58, sem juros Celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro, versão global, 128GB de armazenamento, 6GB de RAM, tela de 6.53 polegadas, na cor verde, por R$ 1.850, em até 10x de R$ 185, sem juros Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 128GB de armazenamento, 6GB de RAM, global, na cor mineral grey, preto, por R$ 1.839,99, em até 10x de R$ 184,8, sem juros Smartphone Xiaomi Redmi Note 8, 64GB de armazenamento, na cor branco, por R$ 1.409,90, em até 10x de R$ 140,99, sem juros Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, para você estar sempre recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você Smartphone Xiaomi Redmi Note 8, 4GB de RAM, tela de 6.3 polegadas, 64GB de armazenamento, na cor branco, por R$ 1.400, em até 10x de R$ 140, sem juros Smartphone Xiaomi Redmi Note 8, 4GB de RAM, tela de 6.3 polegadas, na cor azul, por R$ 1.328,52, em até 10x de R$ 132,87, sem juros Smartphone Xiaomi Redmi Note 8, 4GB de RAM, tela de 6.3 polegadas, 64GB de armazenamento, na cor azul, por R$ 1.459,00, em até 10x de R$ 145,90, sem juros Smartphone Xiaomi Mi A3, 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, na cor preto, global, por R$ 1.469,00, em até 10x de R$ 146,90, sem juros Smartphone Xiaomi Mi 9T, 64GB de armazenamento, 6GB de RAM, na cor Carbon Black, por R$ 2.362,75, em até 10x de R$ 236,32, sem juros Smartphone Xiaomi Mi 9 Lite, 128GB de armazenamento, na cor Aurora Bluer, Android 9.0, Dual Chip, câmera tripla, tela de 6.3 polegadas, 139 polegadas, por R$ 2.193,97, em até 10x de R$ 219,46, sem juros Smartphone Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, na cor preto, por R$ 1.270,00, em até 10x de R$ 127,00, sem juros Essas foram as ofertas que encontrei de smartphone no site Amazon.com.br E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado Venha fazer parte do Amazon Prime e tenha frete grátis em todos os produtos da Amazon É só clicar no link na descrição E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição E lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados em diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você E qualquer dúvida pode me chamar no meu WhatsApp que terei o prazer de lhe ajudar Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que você escreve aqui no canal Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para vocês E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo